Vem banhar galera, o governador tá me convidando pra banhar, governador, ó, tá fedendo o governador Não dá pra banhar governador, alô Edvaldo, vem banhar na lagoa, você, o governador disse que despoluiu a lagoa pros maranhenses Governador, não tem quem aguente, olha ó, é isso que o senhor quer pros maranhenses, o senhor que gosta de praia, que gosta de banhar na lagoa Vem banhar com o carioca do povo, vem, governador